Bem, ela sonhou, olha aí, ela sonhou com uma amiga, essa amiga pode ser amiga e pode ser ela mesma, mas a priori é amiga, que estava presa numa gaiola num beco, então sua amiga tem a alma presa, a sorte está presa, ou seja, o anjo dela está preso. Beco é aperto, situação de aperto e sufoco, beco. Sonhar com beco, é, caminho é a vida, beco também é a vida, mas só que é uma vida apertada, é uma vida limitada. Então essa sua amiga pode ser sua amiga e pode ser você, mas vamos ver aqui o sonho, então sonhou com uma amiga que estava presa, por que pode ser a pessoa? Porque o sonho codifica, quando nós não sabemos o personagem, o sonho codifica, mas ela sabe, é amiga dela, pronto, então ela sabe, mas pode ser que a amiga dela represente ela. Essa é uma possibilidade, não chegamos lá ainda não, então ela sonhou com uma amiga que estava presa numa gaiola, então essa amiga está com um anjo preso, nada acontece, dificuldades, limitações de um lado, limitações de outro, está num beco. Sonhar num beco é estado de limitação. Sonhar num beco sem saída, lascou, estado de limitação, aí é o final da jornada, mas para Cristo não tem nada final de jornada, né? Beco é situação limite, limitante, difícil. Então essa sua amiga, espiritualmente ou materialmente, esteja numa situação de bebape, difícil. E eu saía para buscar ajuda, então você foi buscar ajuda. Essa sua amiga pode ser você, pode ser seu anjo e pode ser sua amiga mesmo. Como saber? Só os detalhes, né? Encontrava um policial, o policial é a lei, e eu pedi ajuda a ela, a lei, uma mulher, uma polícia, uma polícia men, é a polícia human, eita, você fala inglês, o cara sabe falar inglês mesmo, velho. Vim, Maria, está pensando o quê, meu irmão? Você fala inglês. Good morning, how do we do? Olha. Hum, fala alemão? Alemão. É, às vezes eu falo tanto alemão que eu esqueço de falar brasileiro. É, eu fico escrevendo e escrevido. É mesmo? É. Hum. Polícia é a lei, essa pode ser a lei dos homens, pode ser a lei de Deus, pode ser a lei espiritual. Essa policial pode ser um anjo. Íamos no caminho, porque anjos gostam de se apresentar como policial. E é? É. No passado, eles se apresentavam como guerreiros, com espada na mão e tudo. Entendeu? Aqui é na briba, velho, aqui é na briba. Tome! Na briba, antigamente, de vez em quando um anjo aparecia como policial, com a espada na mão, desembainhada, tê, 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 tê. Aquele cara com espada desembainhada é o quê, um guerreiro? Então, anjos gostam de se apresentar como guerreiros, soldados, soldados da polícia, soldados do exército. Do exército, é. E aí, íamos no caminho para salvar ela e aparecia um rapaz pedindo informação. Eita, tem continuação? Tem. Continuação, 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 continuação. Cadê? Ah, o que está ruim é isso aí. É que não tem continuação, sonho. Eu não gosto de partir sonho, não. Vou esperar, tá? Por favor, escreva aí. Escreva, escrevido, menino. Escreva aí, escrevido. Escreva aí, escrevido. Era um policial mulher, era. Polícia man. Não, não é policial man, não. É polícia woman. É woman, é mulher em inglês, tá? É. E brasileiro, é polícia mulher. Mulher. É. Eu quero saber o resto do sonho, para não ficar partido. Porque eu não gosto de ficar voltando, emendando ali, não. Vamos direto para o assunto? Aí o cara parava você, você foi pedir ajuda. A policial man veio. Aí veio uma pessoa e... Está vendo como o meu zóio melhorou? Era iluminação, menina. Ficava com o zóio de fogo. É. Vem, Maria, a gente tem iluminação, rapaz. É. É, deixa eu ver aqui. É, ela parou ali, acordou, foi. Cadê? Ela está dizendo? Tá? Cadê? Esse cara que para para pedir informação é um atrapalho. É um atrapalho, velho. É. Esse cara aí deixou um stand-by, né? Toda situação. Sim, tem continuação. Põe, coloca aí. Pode colocar para a gente terminar o sonho, por favor? Para ir para outro. Então, sonhar com um beco é situação de dificuldade. Sonhou num beco? Não tem outra. Dificuldade extrema. Limitações. É. Aí, beco com buraco. Limitações com a marradilha. Beco com cachorro correndo atrás do cara. Limitação com um demônio ou uma pessoa ruim, que é esse cachorro. Beco sem saída. Ah, é uma situação definida. E não é uma situação terrível. Beco sem saída. Beco sendo perseguido. Então, é perseguição na vida que limita a vida. No caso dela, era um beco com a gaiola. Então, essa mulher está presa num beco. Aí, eu dava informações ao rapaz para pegar o ônibus. E ele ia. Eu tenho um código aí do ônibus. Ele ia pedir informação. Mas ele está atrapalhando você em socorrer a sua amiga que está presa num beco. Moral do sonho. Moral do sonho. Ou você ou sua amiga estão presas na vida. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, sonhar com um amigo é com a gente mesmo. Sonhar com um parente é com a gente mesmo. Chamado personagens trocados. Veja aí. Personagens trocados num sonho. Joilson de Assis. Personagens trocados num sonho. Joilson de Assis. A gente sonha com uma pessoa, vê com outra. Por causa da lei do livre arbítrio. Então, tem uma amiga sua que está presa numa gaiola, num beco. Numa situação difícil. E você nem tenta atorar a gaiola, que você não sabe, né? Você vai buscar a lei. Essa lei é um anjo. Através de oração, alguma coisa, você vai tentar libertar sua amiga ou você mesmo. Só que, quando você volta, trazendo a polícia, para um cara para pedir informação. Esse cara é um atrapalho. Apesar de não parecer um atrapalho, ele está atrapalhando tudo. Está atrapalhando a Lili. Está o quê, rapaz? A Lili. Lili. Libertação. É. É. Ok? Polícia sempre está ligada à lei no mundo espiritual. Anjos gostam de se transvestir de polícia. Isso desde que o mundo é mundo. Só que, antigamente, não chamava-se polícia. Chamava-se soldado, guerreiro. Até quando Josué foi conquistar a terra de Jericó, tinha lá um cara com a espada na mão. Quem era? Miguel. E aí, quando Josué olhou e disse, quem és tu? Tu é um dos nossos inimigos. Aí ele olhou para Josué e disse, eu sou o príncipe dos exércitos de Deus. Então, quando Josué veio conquistar a Jericó, Miguel veio junto. É, Miguel veio com a espada. Eita, Miguel, abençoado! Foi! É. Pois é. Ok? Então, vamos ver.